Fiz outra vez um disparate Só comi bolo e chocolate E em vez do sumo de tomate Só pedi foi Coca-Cola Sujei de tinta ao cortinado Deixei o quarto revirado E não me tenho aplicado Nos trabalhos da escola Eu não posso ficar só Ficar só na mim não dá Eu só faço disparates Sem te ter aqui mamã Fui para a cozinha cozinhar Os quatro ovos a estrolar Depois acabei por deixar tudo de pernas para o ar Disparatei na brincadeira Cortei os pés de uma cadeira E fiz uma grande sujeira Com bonecas na banheira Eu não posso ficar só Ficar só para mim não dá Eu só faço disparates Sem te ter aqui mamã Não me deixem ficar só Fico só e fico assim Eu só faço disparate Sem alguém ao pé de mim Cortei o bigode aos gatos Pintei de outra cor os sapatos Parti dois copos e três pratos E as molduras dos retrato Eu só faço disparate Eu só faço disparate Sem te ter aqui mamã Eu só faço disparate Sem alguém ao pé de mim Eu não posso ficar só Ficar só para mim não dá Eu só faço disparate Sem te ter aqui mamã Não me deixem ficar só Fico só e fico assim Eu só faço disparate Sem alguém ao pé de mim Eu só faço disparate Sem alguém ao pé de mim Eu só faço disparate Sem alguém ao pé de mim Eu só faço disparate Sem alguém ao pé de mim Sem alguém ao pé de mim Eu só faço disparate Eu só faço disparate